Lembram-se da Portugal Telecom? Hoje chama-se Altice, a sua marca mais conhecida é a MEU. A sua história é o retrato da nossa economia. Portas giratórias e empresas estratégicas canibalizadas por interesses privados. Esta é uma história de gangsters e de governos submissos. A PT foi uma empresa estratégica. Vários governos do Partido Socialista venderam-na a um grupo de privados, capitaneado por Ricardo Salgado. O homem de mão de Ricardo Salgado, Zé Nalbava, usou os fundos da Portugal Telecom para financiar o Grupo Espírito Santo. Centenas de milhões de euros foram perdidos quando o Grupo Espírito Santo faliu. Mais tarde, o governo da direita entregou a PT a um grupo francês e israelita, Altice. Não era segredo para ninguém que a Altice é um fundabutre, mais interessado em sugar recursos do que em desenvolver uma empresa de ponta. E foi isso que aconteceu. Os novos donos da PT venderam o património da empresa a preço do saldo, enquanto faziam contratos milionários com amigos. Sérgio Monteiro, campeão das privatizações do governo PSD-CDS, era secretário de Estado quando a PT foi entregue à Altice. Hoje dirige a empresa que está à beira de comprar o data center da Covilhã, um dos principais ativos da MEU. Na mesma empresa esteve até há pouco tempo Pires de Lima. Lembram-se dele? Foi o ministro que aprovou os apoios públicos para a construção do data center, também no governo de PSD-CDS. O mesmo Pires de Lima que se referia a Armando Pereira, da Altice, como um herói e que garantiu que a PT ficava em boas mãos. O mesmo Armando Pereira, que foi detido este ano, acusado de ter desfalcado a empresa e o Estado com recurso off-sorce. A MEU tem hoje cerca de metade dos trabalhadores que tinha quando a Altice a comprou. Milhares de pessoas foram transferidas por outras empresas do grupo. Em falso off-sourcing as condições são muito mais precárias. Na MEU os salários estão estagnados, apesar dos lucros terem disparado desde a pandemia. Esta é a história da vampirização de uma empresa estratégica. Mas mostra também que a privatização é uma pilhagem, é um roubo que se organiza através de favores e da promiscuidade entre governos e negócios. O Bloco nunca deixou de denunciar este e outros casos do mesmo tipo. O país sabe se este regime de promiscuidade lhes deu privilégio. O Bloco nunca lhes deu descanso.